Netflix anuncia a série do Sonic, Pokémon quebra records, Amazon Game Studios enfrenta diversos problemas e imagens do novo Thor são reveladas. Oi, eu sou a Marinere e tá começando o Daily Fix. Fala, galera do Gênio Brasil, tudo bom com vocês? É com muito prazer que hoje eu tô apresentando o primeiro de muitos Daily Fix que vem por aí aqui no canal. Vai ser uma jornada incrível ao lado de vocês, então já deixa o like muito gostosinho, se inscreve no canal, porque eu vou estar todos os dias aqui apresentando e trazendo as melhores notícias do mundo dos games e da cultura pop. E vamos de recorde, porque segundo o relatório mais recente da Nintendo, Pokémon Sword and Shield vendeu mais de 20 milhões de cópias. transformando o game no jogo mais vendido da série, desde Golden Silver. O título também é o terceiro game da franquia Pokémon mais vendido de todos os tempos, seguido de Golden Silver e Red Green Blue. E se liga só nessa, Sword and Shield é o quinto jogo mais vendido do Switch. só perde pro aclamado Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing New Horizon e Mario Kart 8 Deluxe. Agora conta pra mim nos comentários que eu fiquei curiosa. Você contribuiu pro sucesso dessa franquia? Uma nova matéria do Boomer relata dificuldades que a Amazon Game Studio estaria passando, incluindo projetos cancelados, um problemático motográfico, má gestão e uma suposta cultura machista que daria oportunidades diferentes pra homens e mulheres. Segundo essa matéria, diversos jogos nunca conseguiram sair do papel após as equipes tentarem e falharem na hora de criar games inspirados em Fortnite e League of Legends. Todos esses projetos cancelados e sem sucesso tiveram esse trágico fim, apesar da Amazon investir cerca de 500 milhões de dólares anualmente na divisão de games. E o motivo seria a má gestão. A matéria explica também que ao invés de usar motor gráfico de reconhecimento mundial, o estúdio optou por licenciar a tecnologia da Crytek pra criar um motor gráfico da casa, conhecido como Lumberyard. E bom, parece que não deu muito certo. E se você quiser saber de todos os detalhes dessa notícia na íntegra, eu vou deixar a matéria completa do site do IGN aqui na descrição. E ontem na internet surgiram imagens de bastidores de Thor Love and Thunder, o quarto filme da Marvel Estúdio focado no Deus do Trovó. Editor, joga aí na tela. Nas fotos a gente consegue ver Chris Hemsworth como Thor em um novo velho visual e Chris Pett como Peter Quill em seu tradicional uniforme de Senhor das Estrelas. Dá pra ver também o retorno de Kraglin, interpretado por Shang-Gun e da Nébula. As filmagens de Thor Love and Thunder estão acontecendo em Sidney, na Austrália, e conta com a direção de Taika Waititi. E tem previsão de sair no dia 6 de maio de 2022 nos cinemas. Agora parou, corre aqui e se liguem nessa notícia. Quer dizer, pensando bem, venham rolando porque a Netflix anunciou que teremos uma série animada do Sonic. Que piada horrível, gente. Desculpa. Depois de parar nas telonas, o Ouriço Azul da Sega chegará pra plataforma de streaming em 2022 em uma série animada 3D intitulada de Sonic Prime. A série tem envolvimento da própria Sega, do estúdio Wild Brain e da desenvolvedora Man of the Action. E segundo a Wild Brain, serão 24 episódios e será uma aventura animada pras crianças, famílias e fãs de longa data do personagem. E de acordo com a sinopse, o destino de um estranho e novo multiverso depende das mãos enlovadas de Sonic. Eles também disseram que a aventura será muito mais do que uma corrida pra tentar salvar o universo. E sim, uma jornada de autoconhecimento e redenção. Agora realmente só nos resta aguardar as imagens oficiais do filme, né, Netflix? Não decepciona, gente. E o Daily Fix vai ficando por aqui. Não esquece do like, muito gostosinho, de se inscrever aqui no canal, acompanhar o IGN em todas as redes sociais. Um beijão e até amanhã. Um beijão e até amanhã.